Alexia, a previsão do tempo. Atualmente em Brasília, a temperatura é de 20 graus Celsius com tempo predominantemente ensolarado. A previsão para hoje é de muitas nuvens com máxima de 26 graus e mínima de 14 graus. Alexia, quantas horas? São 9h52. Hoje, vamos ter sol. Um bom dia iluminado para você. Senhoras e senhores, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal W Master, trazendo aqui mais uma caixinha para vocês para fazer review, unbox, teste. Esse aqui é o Amazon Fire TV Stick 4K. Existe a opção em Full HD e existe a opção 4K, que é essa aqui que nós vamos abrir. Não tem mais nada na caixa. Aqui tem alguns vídeos de streaming de vídeo que você pode usar com esse produto. Alguns aplicativos que tem também, inclusive, HDR. E aqui tem as informações do produto aqui atrás. Você pode ter controle por voz por meio do Alexia, né? E aqui tem o conteúdo da embalagem, que está exatamente aqui, que é o Fire Stick, controle remoto por voz, duas pilha, o adaptador de energia, cabo USB e cabo extensor HDMI. Tem também aqui os requisitos para o sistema, quando você for conectar na sua TV. internet de alta velocidade com Wi-Fi, TV HD ou TV 4K com entrada HDMI. Esse aqui é o 4K, mas naturalmente, se você não tem uma TV 4K para utilizar esse produto, é melhor que você compre a opção mais barata, que é o 1080p, ou seja, a opção Full HD. Isso aqui é exatamente para as pessoas que têm já a TV 4K, mas se você tiver a intenção de futuramente ter uma TV 4K, aí pode ser que valha a pena você já adquirir esse produto. Existem várias opções desse produto. Existe, por exemplo, o Apple TV, existe o Chromecast. É uma opção muito boa em termos de custo-benefício, mas esse aqui é o melhor custo-benefício até agora. O Apple TV está para cima da casa dos mil reais para lá, então é muito mais caro, não sei se vale a pena, a não ser que você tenha um ecossistema totalmente voltado para a Apple. Aí sim justificaria você ter um Apple TV na sua casa. Sendo que nesse aparelho, o Fire TV, você vai poder usar os próprios recursos da Apple aqui também. Então também não sei se justificaria pagar o preço tão caro. E esse aqui fica entre eles, né? Você pode usar recursos tanto do Android, como você pode usar o recurso da Apple TV. Todos eles vão estar na descrição desse vídeo já com os melhores preços que você pode adquirir. Vamos abrir a caixinha aqui, fazer o Unbox propriamente dito, né? Aí está, puxei, não tem mais nada aqui dentro dessa caixinha. Então aqui você tem o próprio controle remoto, né? 4K. O controle remoto, que não é o 4K, que é o 1080p, ele é diferente um pouquinho desse. Ele não vai ter essas funções, esses botões aqui de atalho para Netflix, nem para Prime TV, nem para Amazon Music, essas coisas. E também não terá esse botão aqui, que é o botão de comando de voz, tá? Para você conversar com a Alexia. Aqui está o Fire TV Stick propriamente dito. Parece um pendrive gigante. Aqui tem o manualzinho, a gente não vai ler este manual. Aqui você tem um cabinho USB com micro HDMI. Eu pensei que era USB tipo C, mas não é. É o micro HDMI normal. Tem também esse adaptadorzinho, eu vou já explicar como é que você vai utilizar esse adaptador. E aqui você tem a fonte de alimentação e duas pilhas para o controle remoto. Aqui você vai conectar naturalmente o cabo de alimentação, nessa portinha. A outra ponta do cabo você vai conectar aqui no seu carregador de parede, tá? Então, padrão de tomada normal. As duas extremidades do cabo conectado tanto na tomada como no Fire TV Stick normalmente. Enfim, para quem é usuário final de um Fire TV Stick ou de um Chromecast, vê outras coisas aí que você sabe que tem, como o App TV, de um modo geral a gente já explicou um pouquinho sobre cada um. Então, essa TV é uma TV que já tem 3 anos e meio, quase que 4 anos, e esse modelo de TV aqui é o N49KU6400. Essa TV, ela é Smart TV, naturalmente, não necessariamente precisaria conectar um aparelho desse nessa TV. Ocorre que essa TV, em alguns casos, eu vou sair daqui e vou tentar, por exemplo, acessar aqui. A Disney está bem aqui, ó. Vou tentar acessar para você ver. Ele demora, fica carregando a Disney aí, muitas vezes entra nessa tela azul e demora um pouquinho. Hoje, particularmente, está mais rápido do que nos outros dias, mas ainda assim está lento, fica carregando. Ou seja, é um aplicativo que está pesado e essa televisão não oferece suporte adequadamente a esse tipo de produto. Por incrível que pareça, por eu estar gravando o vídeo agora, tudo nela parece estar mais rápido, tá? Só porque eu estou tentando gravar o vídeo nesse exato momento. Olha só a demora. Pode ver que os menus ficam um pouquinho travados. E se eu for aqui para os apps, né? Os apps aqui do sistema da TV, da Samsung, você não vai encontrar, por exemplo, alguns apps que foram os mais recentes e que essa televisão não recebe mais atualização. Então, você não tem como, por exemplo, conectar aqui a acessar o aplicativo da Apple TV. Por exemplo, na televisão que eu estou no quarto, que é uma televisão mais recente, eu já tenho este recurso. E aqui não tem. Em vez de comprar uma TV nova que é mais cara, a gente vai usar aqui o nosso Fire TV, que vai ficar mais barato. E vamos ter todos os recursos que a gente teria em uma televisão mais nova. E eu já uso aqui na minha TV uma espécie de braço articulado para facilitar a minha vida, onde eu posso puxar a minha TV, a afiação fica toda escondida lá para trás. E assim facilita a minha vida quando eu quiser conectar qualquer coisa. E aqui você está vendo exatamente as conexões da TV. E televisões onde a porta HDMI fica exatamente atrás, você não vai conseguir pôr, porque ele vai bater na parede e você não vai conseguir utilizar. Por isso, a Amazon já manda esse tipo de adaptação conectado aqui. E aí ele vai dobrar, aí sim você vai conseguir colocar na sua TV atrás desse jeitinho. Vai ficar pendurado assim, caso seja o seu caso. Aqui está o adaptador conectado na televisão, as portas são nesta posição, mas eu não consigo encaixar ele porque ele bate exatamente aqui. Então ele não vai todo lá para dentro. Então eu vou ter que remover ele e realmente usar aquele adaptador. Mesmo que ela tenha conexão na lateral, ele também é grande e não encaixa na minha TV. Prontinho, ficou encaixado, vai ficar exatamente assim. Aqui eu faço uma adaptação, coloco aqui uma fita dupla face aqui para ele não ficar mexendo. Aqui está conectado e aqui está a fonte de energia para alimentá-lo ao mesmo tempo. É possivelmente que você fique tentado a conectar o cabo direto em uma porta USB que tem aqui. Está vendo? Tem duas portas USB. Mas essa porta USB não oferece energia suficiente. Vai sempre ficar dando a mensagem que não tem energia suficiente para alimentar o Fire Stick. Então é naturalmente que você deve usar realmente a tomada de 220 ou 110 volts, conforme o caso aí na sua casa. Prontinho, com tudo instalado, né? Ligando aqui a TV e na sequência ir lá para as conexões HDMI. Pesquisando pelo controle remoto, mandando apertar o botão Home, né? Que tem ali no controle remoto. É exatamente este o botão. Botão que tem uma casinha. Apertar o botão de Play para emparear. Vamos apertar aqui. Agora vamos escolher o idioma, naturalmente. Português do Brasil. Buscando rede. Controle muito bom de usar, bem fácil. Digitado a senha. Agora é só conectar. Buscando atualizações. Já faz aqui, já está baixando o software mais recente para o sistema. Depois de baixado, ele inicia aqui a instalação do software mais recente. Já está concluindo aqui a instalação. Demorou bastante. Aí aproximadamente uns 10 minutos de instalação de software, né? Agora ela está reiniciando. Entre baixar o software da internet, que a minha internet é bem rápida. Agora ela está reiniciando novamente. Depois que baixa o software, atualiza. E ela reinicia, ainda demora um pouquinho. Eu penso que essa primeira configuração você tem essa demora um pouquinho. Na sequência ela deve ficar normal e tornar-se mais rápido, que é o objetivo de se usar esse tipo de produto, né? Baixando o software mais recente pela segunda vez. Não quero o controle dos pais, por enquanto. Depois eu posso ativar a qualquer momento. Escolhendo os aplicativos que a gente vai usar depois das configurações, né? Posso clicar em não, mas eu vou escolher naturalmente. Vamos lá, o Disney. Eu quero. Vou querer YouTube. Vou... Vivo Play, estou fora. Depois de configurar naturalmente, você entra direto na tela do Prime, né? Você tem aqui o Doom, que é uma série original que ocorre aqui no Brasil. E, da mesma maneira, você pode configurar aqui as pessoas que estão assistindo. Bem como você pode navegar entre os filmes, que é da própria Prime TV que está aqui, tá? Você pode naturalmente navegar rapidão, facilitando aqui a sua vida. E, na sequência, você pode subir e navegar entre os demais menus que temos aqui, né? Então, eu vou aqui para Netflix, se eu quiser ir para a Netflix. Vamos lá. Ele já entra na Netflix. Naturalmente, eu ainda não estou conectado. Posso voltar pelo menu de botão de voltar, tá? Amazon Music. Posso atualizar ali, mas eu não vou atualizar agora, para a gente concluir o vídeo. E para o YouTube. E aí está o YouTube. É só utilizar normalmente aqui os seus vídeos. O controle remoto conta com os botãozinhos de atalho. Então, eu vou apertar aqui o Disney. Bora ver. Foi lá para o Disney. Em comparação à TV, ele já abriu. Em relação à aplicação própria da TV. Então, você tem aqui o Prime Video, o botãozinho. Vamos lá. Já estamos aqui no Prime Video. Aqui você tem o botãozinho para o Netflix. Vamos apertar. E já estamos no Netflix, que tem que baixar ali. E temos também aqui o Prime Music. Vamos apertar. E aí está. É isso aí. Terminamos o nosso vídeo. Configuramos a nossa TV. Gostei muito do uso aqui do nosso Fire Stick TV. Muito bom. Da Amazon. O link está na descrição para quem quiser adquirir. Se você quiser comprar esse produto, é só clicar e ir direto para o site da Amazon. De vez em quando, esse produto cai bastante. Lembrando que esse aqui é a opção 4K. Mas se você quiser, se tiver uma TV 1080p, a opção Full HD é mais barata. Fica bem mais em conta. É a metade do preço. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.